Hoje o Elite não trouxe arco para ficar naquele negócio de chama daqui, de ali, entendeu? Os arcos hoje, os de porra, e a ideia é a gente encontrar pelo menos o rastro do Meal para que possamos seguir. Deixa eu ir com calma aqui, porque aquele bando de coiote correram para aqui, ó, coiote de 20 a 30, Ramon, pelo menos o rastro, né, pelo menos o rastro, uma dúvida que antigamente o coiote não mostrasse, se focalizava ele só marcava de 20 a 30 os maiores, hoje, né, ele já mostra de 25 a 30 os maiores, uma galhada do Léo aqui ali, meio-dia, Ramon, o horário sim que se mostrou de boa atividade, não achamos nada de coiote, de meal ainda, né, mas os rastros são meio difíceis mesmo, mas já encontramos aqui os rastros dos coiotes. Já apareceu o coiote, já tá bom. Apareceu o coiote, apareceu calda branca, né, ali, para falar nisso, eu encontrei o rastro do calda branca ali, marcando de 85 a 100, tá, são os maiores. E a gente deve encontrar esses coiotes bem na lagoinha depois da estrada. É, eu acho que coiote aqui também. Tá, Ramon segue pela montanha, entendeu, da montanha para cá, que a gente verifica esse lado da encosta, e caso a gente não consiga encontrar o meal aí, depois a gente contorna a ilha junto, mas vamos olhar primeiro essa região de cá. Companheiro Batista Ribeiro, Vini X, cara, mandando salve para a galera, salve, salve para essa galera que nos acompanha. Salve. Bem-vindos aí, companheiros. Vini, o Vini deu oi, né, beleza, o Batista Ribeiro. É, vai vir três novas armas no The Hunter Call of the Wild, já viu, ô companheiro Batista, brigadão aí pelo anúncio, cara, eu não vi, mas é uma ótima notícia, né, Call of the The Wild tá aí seguindo a todo vapor, né, o nível de lançamento de equipamento e novidades lá tá, tá bem bacana, né. Anunciaram três novas armas. The Hunter é famoso pelas armas, né, hoje a gente tem uma galeria com mais de 80 armas aí, né, uma loja. E o Call of the Wild já iniciou com os calibres básicos, como iniciou aqui, e... E a sequência de lançamento muito interessante, cara. Mas é isso. Mais novidade, Batista, compartilha com a gente aí, cara. É, amanhã é quarta-feira. Na quarta-feira a gente traz outro... Outro título, né. Pode ser que a gente caça também a missão do Bobcat. E depois a gente... Aliás, a gente traz outro título também depois de caça a missão do Bobcat. E quem sabe se a gente não dá uma caçadinha. Eu preciso terminar de explorar o mapa de... Parque Fernando, né. A última reserva que lançou lá tá bem bacana, mas eu não terminei nem a exploração. Elite é dedicada no clássico. Nós estamos aqui com a missão de completar os Bobcats. Que esses bichos não são moleza, não. Falta um pouco mais de... De duzentos. Acho que falta duzentos gatinhos ainda, né, amor? Sim. Tem uma acompanhada ali. Acho que eu tava... Vai tirar aqui o caldá branco. Mas, amor, você tá seiscentos metros. Foi tu chamar e o avistar o coiote, o sem-vergonha do gato chamou. Ô, vida difícil, é, galera. Tá aí o bichando pra vocês. Eu só quero ver o tamanho daquele coiote. Porque se aquele coiote marcar até sessenta, cara. Mas eu vou derrubá-lo. Mas eu vou derrubá-lo mesmo. De cinquenta e quatro a sessenta. Tá bom pra você? Olha. Eu preciso derrubar a coiote. O meal chamou. Aquele coiote não vai dar moleza. Então... Vamos ver quanto que dá o... O coiote. Galera, se preparem, tá? Porque se esse coiote for grandinho, a gente tem mais um coiote aí. Mais um animal na série high score, tá bom? Deixa o meal correr, é, Ramon. Ele corre pela encosta, antes de derrubar ele lá na frente. Né? O mais difícil é encontrar o bicho. Mas um coiote marcando de cinquenta e quatro a sessenta, a gente não pode deixar passar, não, né? Diego Hunter na área. Salve, salve pro companheiro Diego Hunter. Castor BH na área. Nós, Pavan, também. Sejam bem-vindos. E o Castor Elite. Estou agarrado aí na missão de pegar um macho com score de oito e fugindo. Mas, moço, isso é muito fácil. Deixa o bicho correr e atira nas costelas dele. Teoricamente é fácil. Na prática é que dá um trabalhinho, né, Ramon? Sim. É, o... Boa sorte pra você, o Castor. Tem uma vaga na sala, tá? Hoje eu abri sala só pra três slots. Falei, Ramon, vamos caçar meio que junto aqui na... Na... Na reserva. Essa região é bem pequena pra se caçar com muita gente. Eu já saí na tenda, então eu já saí na metade... Da... Da ilha já pra explorar. Mas a gente vai ir. Tem uma vaga, tá? Marcos Paulo Tonioli conosco. Bem-vindo, Tonioli. Tá acostumado a caçar com o Z-A-Tiv também, companheiro. Depois que acostuma e não tira o óculos, hein? Tonioli, olha, é muito show, cara. Essa questão da função aqui, ó. Toda região que tem sombra, ó. Percebam que hoje eu diminui os gráficos, né? Coloquei uma complexidade mais baixa. Porque ontem tu tá doido, tinha mato demais. Não conseguia ver nada. Mas tá aí. É, o coiote pra vocês, né? Boa sorte, boa sorte pra todos nós. Foi um coiote grande, mas um animal na série raiz. Né? Então vamos lá. Ramon, de 54 a 60, o coiote desemmarcando de 20 a 30 quilos. Cabo, esse coiote dá quanto, Ramon? Fala, Banóide. 57. 57. 57, é, cara. Eu vou ficar com o Ramon, 57. Não quero exagerar também. 57 é um bom peixe. Eita, Ramon, deu 27.8, Ramon. Eita. Tu tá doido, galera. Galera, ó, mais um, mais um bichinho que vai pra série raizcore, rapaz. Olha isso. Que coiotão. Quase 59, rapaz. Ó, ó, ó. E modiquei que o Elite não deixou passar esse coiote, viu? O bicho poderia, né? Ele poderia só dar 50. 50, ele poderia só dar 50 e 6, 55, mas o doc foi generoso, ó, rapaz. Calma aí, que nós temos que deixar o bicho terci... Ah, desse eu fui tudo agora. Essas fotos é uma merda pra mim, pra mim. Essa aqui é a verdade. Deixa eu botar o caba pra cá, pra fora do capim. Calma aí, vamos arrumar os bicho. Dá de tu descer daí de cima e deixar eu arrumar o coiote, calma? Ó, o gato chegou. Calma aí. Calma aí, que o Elite quer fazer um retrato bom. Segurando o coiote ali. Não vai ficar melhor das fotos não, mas vai dar ideia de que ele tá segurando sem vergonha do coiote. Então, tá que se não derrubar, cara. Um coiote de 4,59 já merece, né? Se gastar 2,2 mil, gente. Valeu, valeu, Diego Hunter. Laurindo Hokenbeck na área. Valeu, Laurindo. Seja bem-vindo. Gustavo Ramos. E aí, rapaziada, aquele salve de costume. Salve, salve pro companheiro Gustavo e toda a galera da live, companheiro Ramon. Salve. Bem-vindo, meu amigo. E Ramon, tem um negócio ali dizer. Tem um negócio ali dizer, cabra. Hum. Parece que aquele não era o coiote de 20 a 30 aqui. 20 a 32. Então tem dois. Ah, é. Não, é. O raço que tá aqui é o do Bobcat agora. Putz, dois coiotes de 20 a 30 ali. Eu já peguei o primeiro raço, já segui. Ó, o nosso Bobcat chamou ali. Então aí pra vocês, né. Parabéns é pra vocês, tá, galera. O Elite poder trazer um animal desse tamanho aí pra vocês é muito show de bola. Bacana. E vamos atrás do objetivo que é o Meal. O Meal chamou aqui nessa curva. Então atirei ali. A tendência dele é correr pra frente. Ele guarda a beira do brejo. Então a gente vai dar uma verificada aqui nessa região. O Ramon já encontrou um coiote, né. Um gato aí, Ramon. Tem um macho que chamou. Só espera ele vir, galera. Ó, tem raço de outra fêmea aqui de 5 a 15 quilos. Ou seja, há gatos nesta região, galera. Tá vendo, ó. Ó, 49 mil. Essa fêmea aqui de 5 a 10 deve ter sido a que chamou naquela hora. Raço de 40, raço de 60. Tem os bichos aí. Companheiro Lucas Lacerda na área. Salve, salve pro companheiro Lucas Lacerda. Bem-vindo, companheiros. Elite na bota dos Meal. E trazendo um coiotezinho pra vocês aí de quase 59 de score, né. Vamos que vamos. Fala, galera. Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Cowfuse e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. Vamos derrubar uns bichos, galera.